filho, o filho é o nome, vem cá filho dá a impressão que é filho né, e o nome dele é filho mesmo né quem lá é o pai dele, vem também o senhor por favor, falar com todo mundo aqui como é que tá aí o senhor, tá tudo bem? hoje o senhor veio na solenidade de encerramento do seu filho, o senhor foi atirador também? não, eu não fui, eu na verdade a gente não era daqui de Itapenica não? a gente veio de Tararé pra cá e lá não tinha dispensado igual eu, igual eu, vou contar rapidinho minha história eu morava num sítio, minha mãe se separou do meu pai e foi morar numa cidade igual aí eu vim pra cidade, São Manuel quando chegou em São Manuel, o que aconteceu? igual você, eu tive que me alistar e aí eu tive que servir, não teve outra opção deve ser o seu caso você tava num município onde não era tributário ou seja, não tinha tido de guerra, mas tinha que se alistar na verdade a gente é de Capão Bonito Capão Bonito, ia ser liberado mas veio morar aqui, aí teve que se alistar contra a sua vontade ou você queria? foi contra a vontade foi contra a vontade, legal eu lhe falar foi contra, igual eu, foi contra, eu também não queria servir aí acabei fazendo e gostei, prestei concurso e segui a carreira no seu caso hoje como que tá a sua cabeça agora você lembrar de tudo isso? eu quero que você seja realista se valeu a pena, se atrapalhou eu quero que você conte um pouco de tudo isso hoje é o seu último dia ah, valeu a pena, mas eu não pretendo seguir mas eu gostei isso, você não pretende não tem problema você tem outro mundo aí pra seguir não sei qual hora que você vai querer mas você acha que valeu a pena você passar por essa experiência? foi um bom ano foi um tempo perdido na sua vida? perdido não então a gente acha quando é novo eu tô falando da minha experiência nosso um ano servindo pode ser que é o fim do mundo que é uma coisa depois quando a gente vai chegando nessa idade que nós estamos a gente vê que um ano é tão pouco então, é muito interessante o senhor falar isso porque eu também não queria que ele servisse não porque as vezes até vai interferir no emprego depois que ele entrou aqui eu fiquei muito orgulhoso fiquei muito orgulhoso dele estar aqui dentro no dia que a gente veio aqui o tio sempre teve presente aqui e eu vi como é que era o negócio e falei nossa, que bom que ele tá aí dentro porque que nem o sub-sargento sub-tenente ele falou assim o jovem que é rebelde aqui dentro ele vai aprender e aquele que já é um bom filho ele vai sair melhor ainda verdade, é isso mesmo eu tenho muito orgulho do meu filho ele melhorou? na verdade ele toda a vida foi um bom menino melhorou assim? foi mais? agora tá mais? melhor ainda? ele agregou mais coisa na vida dele que vai levar pra vida eu deixei ele falar agora eu vou só endossar com certeza você vai levar um monte de coisa isso vai, com certeza e só o tempo vai mostrar não é agora é que nem o sub-tenente falou aquele que já é um bom um menino um bom jovem vai sair melhor ainda e com certeza ele vai levar muita coisa positiva daqui pro resto da vida vai, ensinamento que só aprende aqui porque não desmerecendo os outros locais mas aqui você aumenta o seu aprendizado a oportunidade de servir eu tenho orgulho do tio de saber que ele faz parte disso aí a gente é novo aqui em Itapeninga veio faz 5 anos e meio que a gente tá aqui mas eu não tinha muito muito contato com ele depois que a gente passou a morar aqui a gente começou a conviver junto e é muito bom é muito bom saber que ele que ele teve um uma coisa que ele vai levar pra vida vai o filho agora você vai deixar essa farda hoje não vai semana que vem eu vou deixar a farda e agora você vai partir pra que área que mundo você vai enfrentar faço desenvolvimento do sistema né então você tá fazendo faculdade desenvolvimento do sistema uma área fantástica é tudo hoje tudo hoje é isso aí é uma coisa que tá em crescimento na agricultura em tudo quanto é área precisa então ele tá ele tá bem encaminhado é isso aí parabéns as origens estão aqui passando pro filho agora o filho quem sabe futuramente tem um filho também venha né e assim vai por aí por aí vamos lá estamos aí tamo aí e aí e aí